Agora foi, oxi! Oi senhor, tudo bom? Você poderia me dar um negócio de arco-íris? É só um negócio de arco-íris, senhor. Ok, ele não parece que vai dar nada de arco-íris pra mim. Caraca! Acho que isso foi um não. Não tem nada aqui não! Sai de minha casa! Acho que o fogo não era uma boa ideia. Ah, se eu não me engano, depois dos segundos, o ataque dele é equivalente ao dano que ele sofreu antes do zero. Uh oh! Ou seja, vamos morrer todos. A galera dá barrigada nesse... nesse chifre ali, né? Ai, tudo certo! Ok, vamos ver o que vai dar. Bem, vamos ver o que vai dar, né? Bem, vamos ver o que vai dar, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ai, fui mordido por um rato! O chefe quer vingar pela mulher, só que a família sofreu a 13 de outras trazes. Ele incriminou o rei! Aprenderam a técnica de sedução! Ah, granizo! Oh, louco! Eu tenho um plano, venham! Eu confesso, eu a comprei do rei! Ele disse que precisava de dinheiro! Mentiroso, eu nem conheço você! Ordem da corte! Hehe, então... Foi perfeito! E aí, éter e elixir! Ah! Deslizou a danada aqui! Legal que eu não ganhei XP direito com isso, né? Ei, tortelli! Ui! Ah, são castelos! Os bichos são fracos, né? Sim, aqui eles são bem fraquinhos! Sim, aqui eles são bem fraquinhos! Achei! E bem intrusos, diga-se de passagem! Eu falei que ia acabar as 4 horas porque eu tava com dor de cabeça? Quem disse? Eu tava mal também, é! Então já dá peso! Ih, tadinha! A gente vai ignorando a menina! Não é que alguém tá ganhando um monte de reviver, né? Ah, com o arco-íris! É de uma carta! Para Marley! Querida Marley! Sei que estás mazguada com o vosso pai, mas nada pode romper teus dados de sangue! Nem palavras de ódio, nem grandes distâncias! Algum dia, quando eu tiveres filho, vais me entender! Que te laço! Represento o elo que eu não sou a família! A vigésima primeira rainha de guarda, Aline! Amada rainha Aline! Deixai-vos agora! Comprei-vos, Chavichão! Pai, eu já estou indo! Eu só olhando aqueles baús que eu não peguei lá embaixo! Membros do júri! Se ele for culpado, fiquem à esquerda! Se ele for inocente, fiquem à direita! Culpado! Culpado! Tá, não dá para pegar aqui lá! Culpado! 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 Sai da frente, mulher! Agora vocês imaginam essa parte Basicamente A Ayla na frente Socando todo mundo ao redor Atirando todo mundo ali E a Marley atrás Tentando Chegar o quanto antes Princesa, você não pode entrar Mas você não vai reconsiderar Não, princesa Então só tem um jeito, sigam-me Vamos sair do teto E o Veradito é culpado É a filha de sessia de guardia Vem, no Esperem Quem é agora? Pai Yay Nágio Princesa, controle-se Você chegou tarde O rei foi condenado Nem os reis estão acima da lei Não Isso tudo foi uma farsa Pesteira O rei mentiu para o povo Mas o tesouro está bem aqui Mas o tesouro está bem aqui Impossível Acabou para você, chanceler É Mas, hein? Você estragou meu Princesa, você estragou meu plano Mas não importa Eu terei minha vingança Que isso? Todo mundo vazou dali Super Uta Pronto Se transformar É E aí Não É Esse tentáculo, mano, não surgiu do nada. O que? Acho que é um rabo de... Sim, é um rabo de dinossauro, mas parece muito um tentáculo estranho. Nossa, deve que errou. Não gostei muito que você errou, mas enfim. Ah, ainda bem que ele é bem fraco, por favor. Lançar gelo. Ok, já sei como que eu vou estar atacando. Vamos curar a Marley. Ai, todo mundo. Verdade, isso que cura todo mundo. Verdade, isso que cura todo mundo. Coloca água. Acho que eu poderia colocar o... coisa, né, em vez da água. O sapão. O sapão. O sapão. O sapão. O saldo. O sapão. Vamos, vamos lá. O sapão. O sapão. O sapão. O sapão. Está tudo cheio. Aqui tem essa situação. Eeeh, não é nada não! Os acessórios me disseram! A sua fraqueza é... É isso! Ah, isso! Ataca que tem mais vida! Muito bom! Parabéns! Espinha em versão 13! Ok, agora isso está se tornando um problema! Vamos curar! Aqui mesmo! Vamos curar! Aqui mesmo! Ai, a gente já... Acho que a Mari não precisa ser curada agora! Caraca, monstro! Bora logo! Eita! Eita! Novamente derrotado! Nossa, a Mari quase foi também, né? Pai, eu... Não te enganado! Eu fui um tolo em não te ouvir! Não! Eu não pensei como o senhor se sentia! Eu falei coisas que não devia e... Tudo bem, filho! Eu também não estive presente quando você mais precisou de mim! Mas... Nós estamos juntos agora! Falaremos sobre tudo! Sobre Crono, mamãe e... Sua mãe! Levei muito tempo para entender suas últimas palavras! Algum dia, quando Nadia for maldama, ela trará o seu amado para que você conheça! Trate-o bem! Você nunca esquecerá desse dia! Você ouviu as últimas palavras dela? Mas, é claro! Você era tão pequena na época! Você veio dizendo, gosto muito do papai e da mamãe! Então, você é tão feliz que sua mãe pôde morrer em paz! Vendo você, né? Então... foi isso que aconteceu! Sim, por quê? Eu ia te chamar de papai? Sim, você chamava! O menino tá com um problema de memória aí, né? Me desculpe, papai! Me desculpe por duvidar de você! Eu vou deixar vocês partirem, mas tome cuidado! Me cuide bem da minha filha! Mas, é claro, melhor! Agora é minha vez! Momento fofinho! Muito fofinho, né? Meu Kior! Ei, vocês não querem me deixar fora do show, não é? Deixa-me fazer algumas armas com a concha arco-eiras! Ahn, cadê ele? Aí, igual dá pra dormir! Ahn, sou perro de gravação e salva já deve ser chancelar! Não sei, eu quero dormir! Não dá! Não posso! Sou uma princesa, eu não durmo em lugares estranhos! Não dá pra dormir! Deixa eu ver se não tem nada aqui pra abrir! Ah, ok então! Tá lá onde você achou a concha! Simbora então! Meu Deus! Quantos quadrados ele tem ali? Pra me impedir de andar? Que burro! Meu Kior! Isso é raro! É um material que pode refletir magias! Posso fazer um vestido prisma que Proporcionará a melhor defesa Ou posso fazer 3 almas prismas menos eficazes Acho que o vestido é melhor, não é? Nossa, minha mão tá dolendo, gente Deixa eu esticar uns dedinhos aqui Pera aí Apesar que os 3 almas É que eu não vou usar Sem tema quest Da pedra Do sol Mas eu acho que o vestido, né? Até porque, tipo Eu não preciso equipar só na mar Posso equipar em qualquer uma das moças, né? Vou fazer o vestido Vestido, só as garotas poderão usar Beleza Muito bem, é só aguardar Colocar no crono, né? Terminei, você já pode levar Um vestido preto, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau